Vem logo. Ah, você está aí, meu amigo. Vamos levá-lo. Tenho certeza que tem um comprador para isto. Claro, Edward. Vamos? Saiam! Você viu isso? Eu estou fora. Edward. São truques. Não vamos nos assustar com umas aparelhagens dessas, não é mesmo? Vamos, vamos... Vamos sair daqui! Bom dia, Bill. Bom dia. Bom dia. Muito bem, pode escolher. Onde está a Mel? Ah, ela telefonou. Vai passar na nova loja de ferragens e comprar uma meia calça. Loja de ferragens e comprar meia calça? É uma loja nova. Eles fazem liquidação de toda espécie para atrair gente. Algumas farmácias estão vendendo até carne congelada. É uma loja de ferragens e comprar 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 uma loja de